É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui com vocês, continuando, dando continuidade a esse estudo que tanto nos ensina. Então, unir os ensinamentos de Joana, de Angelis e de André Luiz é muito importante para conseguir compreender o movimento da alma e do corpo que levam ao ser espiritual que nós somos. Então, nós podemos dar continuidade a esse estudo, já lembrando que eles nos trazem, em última análise, como desenvolver nossas potencialidades, como vivermos, como Jesus veio nos ensinar, como nos tornarmos realmente seres encarnados em uma experiência terrena. Então, dar continuidade a esse estudo nos permite compreender como desenvolver nossas potencialidades, viver como Jesus nos ensinou, e também permitir nos compreender como seres espirituales encarnados em um corpo. Em última análise, isso vale dizer que nós estamos aqui aprendendo a amar e a sentir o amor divino que dá o suporte a todas as nossas necessidades. E André Luiz nos traz corajosamente o seu exemplo de como foi a sua experiência em uma encarnação. E apesar aos olhos do mundo, esse médico encarnado ter tido uma vida ilibada, uma vida sem críticas, quando ele se confrontou com a sua realidade espiritual, ele ampliou sua consciência e percebeu, então, equívocos que não tinha ideia que havia cometido. Então, apesar dos olhos do mundo, a vida de André Luiz era uma vida que era sem críticas, quando ele chega no mundo espiritual e se confrontou com essa experiência, essa experiência lhe permite ampliar sua consciência e percepção de seus equivocados até aquele momento que não tinha visto. Nós vamos falar mais sobre isso quando chegarmos no segundo capítulo de hoje, mas vejam que foi um médico com conquistas na ciência e que forneceu ao menos 6 mil receitas gratuitas, 6 mil consultas gratuitas. Então, veremos melhor no segundo capítulo que trataremos hoje, mas por ora podemos dizer que André Luiz foi um médico que em terra conquistou o campo científico e havia também dado gratuitamente mais de 6 mil receitas gratuitamente. Então, não estamos falando de um criminoso, não estamos falando de alguém abertamente equivocado quando aqui na Terra, mas de uma pessoa... Desculpa, só vou concluir. Vai, vai, desculpa você. Mas de uma pessoa que aos olhos do mundo teve sucesso na sua vida. Então, vamos começar olhando para esse aspecto, para entender... que independente da nossa profissão, do nosso movimento no mundo, o principal motivo de estarmos aqui estudando André Luiz é para que possamos ampliar a nossa consciência, a nossa percepção da realidade, para daí, então, conseguirmos nos doar verdadeiramente a obra divina. Então, isso serve para entender que, não importa qual seja a nossa profissão e qual seja o nosso movimento no mundo, o principal motivo do estudo, é que nós ampliamos a nossa consciência, em modo que nos permitam donar de mais no mundo. André Luiz traz a importância de nos desvelar a ciência espiritual, junto com a sua experiência pessoal. Joana amplifica a obra de André Luiz no sentido de nos chamar a atenção para que tudo o que aprendemos não serve para os outros, se não passar antes pelo autoconhecimento. Então, Joana de André Luiz amplifica esta obra quando ela nos chama a atenção, lembrando-nos que tudo o que aprendemos antes que seja dado aos outros deve passar através do nosso processo de autoconhecimento. Então, a essa altura, vocês já conversaram sobre a ida para ele ao umbral, sobre o confronto dele com a própria consciência e até já conhecem o ministro Clarencio. A conversar um pouco sobre a sombra quando Michele trouxe a obra. E agora, então, nós chegamos ao capítulo 13 no gabinete do ministro. Então, se é parlado também sobre a sombra e se é chegado até aqui, começando o capítulo 13, que falará do gabinete do ministro. Este capítulo nos traz, entre outras, reflexões. Reflexões a respeito do trabalho, da humildade, da vontade de servir e da ação. André Luiz, percebendo melhor a sua realidade espiritual, a sua realidade plena e sentindo-se melhor, começa a ter necessidade de trabalhar. Então, quando André Luiz começa a sentir, a compreender a sua realidade espiritual e plena, começa a sentir-se melhor e a sentir também a necessidade de trabalhar. Mais consciente e mais humilde, ele, então, tem a clareza de que por mais que queira trabalhar como médico, talvez para a medicina espiritual não seja o momento. Ele já havia entendido? que a medicina espiritual, apesar de muito científica, ela começava no coração, começava no acolhimento e no cuidado fraterno. E ele tinha entendido que a medicina espiritual, apesar de ser científica, começava no coração, no acolhimento e no acolhimento. Algo que, ao ler em toda a série, vão perceber que não tem nada de piegas, nem de fantasioso. Não tem nada de ingênuo, né? Chiara, talvez seja uma palavra melhor, e fantasioso. Mas algo realmente profundo e transformador, que passa, sim, pelo cuidado do coração. Então, o que foi dito é algo que não tem nada a ver com um acolhimento fantasioso e ingênuo, mas, ao invés de profunda transformação, partindo da prender-se cura do coração. Reforçando que, quando eu falo coração, estou falando de sentimentos, de emoções e de vínculo de relação e não do órgão físico em si. Então, Lysias, neste capítulo, sugere que André Luiz vá visitar o ministro Clarencio para ver onde ele pode ajudar, então, no nosso lar. Então, Lysias, parlando com André Luiz, lhe sugere de visitar o ministro Clarencio para ver onde poderia ser útil. E já se surpreende André Luiz quando vê que as pessoas são chamadas em duplas e não isoladamente. E, subito, André Luiz se surpreende porque observa que as pessoas vêm chamadas em duplas e não individualmente. E aí podemos ver um outro aspecto da obra de Joana de Ângeles, quando ela nos traz a importância da relação, a importância de nos relacionarmos conosco mesmo, com os nossos irmãos e com o mundo enquanto natureza e coletivo. Ali no texto nós lemos que eu estou na parte 2, Chiara, do texto, no item 2. Onde, então, André Luiz diz assim. Depois, fiquei sabendo que ele aproveitava esse método para que o que era dito a um interessado pudesse servir também a outro, atendendo assim as necessidades de ordem geral, ganhando tempo e proveito. Então, prendendo do texto, André Luiz diz, no? Depois, eu sou venu a conhecimento que ele, cioè Clarencio, se aprofitava de esse método para que o que o que venia dito a um, pode ser útil também ao outro. E, então, prendendo-se cura das necessidades generales de ambos e aproveitando do tempo e da leção. Então, vejam, nós temos nessa parte a lição para nós de que o nosso progresso espiritual se dá na relação com os nossos irmãos, pois nós aprendemos sobre as dificuldades e as fraquezas e as questões já concluídas a partir da projeção, ou seja, nós ouvindo, vou refazer aqui, tá? Chiara, eu preocupo com te dar algo que tu consiga traduzir. Então, na relação, nós percebendo a realidade dos nossos irmãos, podemos trabalhar a nossa, vendo que eles têm pontos fracos, mas também fortes. Isso nos traz empatia e pertencimento. Ok, então, a leção que podemos prender é que o nosso progresso espiritual seja através da relação que nós temos com os nossos irmãos, em que consideramos tanto as dificuldades quanto as debolezas, entrando em empatia com eles. Às vezes, uma palavra amiga inesperada nos cura, às vezes, um problema maior do que o nosso nos coloca no nosso lugar, e assim por diante. Por exemplo, às vezes, uma palavra amiga que chega inaspetadamente nos cura, assim como um problema, percepire um problema maior do nosso nosso, nos coloca no nosso lugar. O ministro ganhava tempo, mostrando a importância de uma hora proveitosa. E também podemos ver que aí era trabalhado o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa capacidade de empatia ao termos que nos colocar frente à outra pessoa, procurando respeitar e ser respeitado em questões extremamente íntimas. André Luiz nos ressalta, em que no momento veniva trabalhado o orgulho, a vanidade individual, mas também a empatia, quando se era messi um di fronte ao outro e se imparava a respeitar e a ser respeitados. André Luiz nos ressalta que Clarencio explica que só com humildade e trabalho é possível nós pedirmos, como aquela irmã que eu vou falar a seguir vem a pedir. Então, André Luiz nos ressalta, sottolinea, o que diz Clarencio, o que explica que só quando se trabalha com humildade é possível perguntar o que foi pedido por uma irmã, de qual agora Guadalupe continua o argumento. Isso. Então, voltando, um pouquinho para revisar quem já não lembra o que leu ou não teve oportunidade de ler. Antes de André Luiz, chega uma irmã pedindo intercessão para seus filhos na terra. Ela queria ajuda para ajudá-los. Então, antes de André Luiz, tinha uma irmã que pedia uma intercessão para os filhos que eram na terra. E então, o apoio que ela pedia era aquilo que fossem ajudados, esses filhos. esta senhora ia contando a história dela e André Luiz apenas observando. E o ministro Clarencio disse não poder ajudar, porque em seis anos no nosso lar, ela havia dado 304 horas de trabalho apenas. E o ministro Clarencio lhe responde que não lhe poderia ajudar, porque era ali da seis anos no nosso lar e havia acumulado 304 horas de trabalho. Isso, gente, faça uma conta rapidamente, é nada, né? Então, o que que se vê? Não é uma punição de Clarencio. Então, fazendo dois contos, essas 304 horas não são nada, e é importante compreender que não é uma punição que Clarencio lhe deu. Mas assim como a terra, nosso lar também tem a função de educador de almas. E essa senhora passou por em torno de seis locais diferentes, pois de todos reclamava e era realocada em outro local. Então, essa senhora era já passada por seis postos diferentes e em cada um reclamava e veniva expostada em um outro. Por fim, a seguir do que eu falar isso e tu traduzi, Chiara, daí nós vamos pegar o comentário 4 do livro, tá? Por fim, ela foi para os campos de repouso. Os campos de repouso. E, alla fine, lei é andata nei campi de repouso. E essa parte, eu vou ler e a Chiara vai nos traduzir, para que vocês percebam, é o comentário 4 ali, Chiara. Vocês percebam o grau de inconsciência dessa senhora e o quanto o que Clarencio queria era que ela despertasse. Então, ele diz a ela, No entanto, falou dos trabalhos anteriores e ele diz No entanto, acho que cansada das minhas providências, a irmã preferiu instalar-se por conta própria nos campos de repouso. Ao que a irmã disse, Era impossível ficar ali também, disse a senhora ter vida. Só encontrei experiências cansativas, fluidos estranhos e chefes ásteros. Então, ele diz, Intanto, Clarencio, penso que era tanca de ciò que eu dado, providido por ela. Essa senhora preferiu instalar-se de própria voluntária nos campos de repouso. E ela diz que era impossível permanecer-se também lá. Porque só encontrou-se, disse a senhora, experiências cansadas, fluidos estranhos e de capos ásteres. Então, vejo que isso lembra esse aspecto que Joana nos traz da necessidade de confronto conosco e a frase que nós trazemos de Jung que nos diz que é impossível nós fugirmos de nós mesmos. Então, Joana nos lembra da necessidade de confrontarmos com nós mesmos, assim como Jung disse que não possamos escapar da nós mesmos. Vejo que foram em torno de cinco locais. Nenhum serviu a essa senhora. Locais extremamente diferentes nas atividades prestadas. E o que que tinha em comum? Ela. Então, vejam como Clarencio estava aí tentando ajudá-la e não puni-la. Então, vejam como Clarencio em que momento queria ajudá-la e não punir-la. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós projetamos as nossas necessidades internas em outra pessoa ou no mundo e passamos uma vida insatisfeitas com aquilo que nos é apresentado para vivermos no dia a dia. Então, vejo. o self que Joana fala somos nós espíritos imortais. Self espírito imortal. Então, Joana te recorda como o self somos nós em tese como espírito imortal. Nós aprendemos em Jung e também em Joana que o self também é o centro e a totalidade da psique. Sia com Joana que com Jung abbiamo imparato que o self seja o centro que a totalidade da psique. André Luiz, Emmanuel, Joana e outros nos ensinam que somos energias pensantes, que somos consciências não locais. Tanto André Luiz quanto Emmanuel e quanto Joana nos ensinam que somos energias pensantes e com consciências não locais. Dessa forma o nosso corpo e a nossa estrutura psíquica aqui na Terra é um momento de nossa vida maior que serve de nossa vida que serve para experimentar o nosso ser espiritual então o nosso self ou seja a nossa psíquica que é incarnada em um corpo. Então voltando ao texto e voltando à relação do que eu falei agora com a atitude dessa senhora o que que nós vemos? que cada um de nós vai vai vivenciar as experiências que a vida traz a partir do nosso grau de consciência. Que ognuno de nós vive as experiências que a vida nos porta partindo do nosso grado de consciência e de consciência. Quanto mais inconscientes, mais nós vamos projetar no mundo as nossas necessidades internas. Menos nós vamos perceber que tudo que chega na nossa vida, todas as as ocorrências chegam para que a gente evolua. E quindi menos inconsapevoli siamo compreendiamo que tutto nella nostra vita arriva per farci evolvere. Então, ao mesmo tempo que essa senhora estava desgostosa com tudo que lhe foi ofertado como experiência para ampliar a consciência e desenvolver o amor, nós temos André Luiz clamando por uma oportunidade. Então, mentre essa senhora era così, nello stesso momento André Luiz era ali para chiedere qualsiasi tipo de servizio porque ele queria servir. Vejam, vale a pena trazer a figura de linguagem que Clarencio usou com essa senhora porque ela queria ajudar os filhos. Então, essa senhora queria ajudar os filhos e é interessante ver como o linguagem que Clarencio utiliza. diz que ela seria uma mãe paraplégica incapaz de prestar socorro adequado. Então, diz que ela era como uma mãe paraplégica e seria incapaz de ajudar. E diz que ninguém pode ser útil aos que ama se não souber obedecer e servir de forma positiva. E diz que ninguém pode ser útil verso color que ama se não sabe obedecer e servir de uma forma positiva. Aí já André Luiz teve uma grande lição. E a partir da... Sim, pode falar. Então, André Luiz já em quel momento impara uma grande leção. E passamos para o capítulo quatorze Elucidações de Clarencio onde André Luiz já chega humilde e pedindo o que for possível para ele e não algo ligado a sua profissão terreno. Então, com esta grande leção que impara André Luiz se passa ao capítulo quatorze dove ele chega com muita humildade chiedendo que lhe venga dado o trabalho que lhe era possível fazer, então, se não era ligado às suas conoscenças médicas. Nesse capítulo nós temos leções como entre outras a importância da boa vontade, vontade sincera de servir e da prece intercessória. Então, vejam que Clarencio traz a importância de nós honrarmos o lugar que estamos na terra. Ele fala das profissões, independente de qual seja, o diploma é uma ficha, mas que nos habilita a servir a Deus seriamente. Então, Clarencio porta l'importância que nós possamos onorar o posto na terra que ocupamos e onorar também as profissões que ocupamos independentemente das quais sejam e essas profissões importantes que nos habilita a servir. Fala da importância de penetrar profundamente na alma, nas questões perenes, nas questões realmente que ficam na nossa vida e o quanto a medicina especificamente precisam ser vista de uma forma mais humanizada, no nosso caso, mais fraterna e realmente como uma bênção de auxílio ao próximo. e sottolinea l'importância del penetrare nelle profondità dell'anima attraverso le questioni che la vita ci porta e anche della necessità di approfondire la medicina em modo che sia vista in una maniera più humana e più fraterna e come proprio una benedizione che va in aiuto al prossimo. E chama atenção a necessidade de superar os interesses menores e os preconceitos comuns. E desculpa só pra terminar, lembrando do quanto a vaidade interferi nesse caminho. E quindi richiama l'attenzione nella necessità di superare quelli che sono gli interessi minori, quelli che sono i preconcetti comuni, i pregiudizi comuni e ricordando come la vanità ostacola al cammino. Então Clarencio traz mas non sou portador apenas de notícias tristes quando ele diz che Andrea Luiz ainda não deu gratuitamente mais de 6.000 necessitados. Acho importante esses números em 15 anos mais de 6.000 necessitados. Lui diz que durante 15 anos que ele era incarnado aveva diciamo se era preso cura aveva ricevuto più de 6.000 pessoas que avevano bisogno. Ele cometeu muitas irresponsabilidades muito abuso e muita negligencia mas teve esses attendimentos em seu favor. Quindi que ele ele era estado muito irresponsável aveva feito degli abusi ma si insomma aveva fatto degli abusi però aveva anche guadagnato diciamo queste quello che aveva fatto era stato contato. E desses 6.000 Em quinze anos, quinze pessoas não esqueceram dele e enviavam muitos pedidos em seu favor. E então, de estas seis mila pessoas recebidas em quindici anos, quindici pessoas não se esqueceram dele e eles tinham enviado seus pensamentos em seu favor. E até isso é contado dentro da nossa contabilidade. E isso foi contado no seu processo reencarnatório. Então, André Luiz ficou muito feliz e disse pela primeira vez chorei de alegria naquela colônia. E essa alegria, vejam, que partiu de pessoas que ele nem sabia que estavam conectadas positivamente a ele. E essa alegria partiu da pessoas que ele nem sabia que podiam ser conhecidas a ele telepaticamente. Então, deixa eu ver onde está aqui. Clarencio diz que mesmo o bem que ele praticou de forma indiferente contava em seu favor. E Clarencio diz que também o bem que ele tinha feito sem rendersene conto foi contado. Isso, para mim, demonstra a perfeição da obra divina, onde tudo opera para que nós possamos realmente aprender a amar e nos sentirmos amados. E aí a gente vê um André Luiz já tocado por essas ações. Então, esse fato de que André Luiz se sente tocado por essas ações nos permite ver a perfeição da obra divina, o cujo objetivo é que nós aprendemos e imparamos a amar e ser amados. Guadalupe, desculpe nesses últimos minutos. Tem uma pergunta? Posso? Claro, obrigado. Vou fazer em italiano, vou ler e depois faço a tradução. É de Giovanna Fanda. O trabalho que André Luiz compreende se é da esvolgir no mundo espiritual riguarda um novo relacionamento com o ambiente circunstante, mas, sobretudo, um novo relacionamento com os outros, cercando de compreender-los, de ajudá-los, de amá-los. Como um abrir-se verso os outros, ponto de domanda. Ele também, mas ele compreende a ele mesmo, a sua situação. E a partir desse despertar interno, ele consegue enxergar os outros de outra forma. Então, sim, mas começa desse olhar interno a partir do qual ele percebe o mundo ao seu redor diferente. E não ele percebe o mundo ao seu redor diferente e depois retorna para si. Então, sim, mas, antes de tudo, antes de compreender o mundo ao seu redor diferente, ele compreende a se próprio, compreende a sua situação. Então, há um risveglio interno e esse risveglio interno lhe permette de guardar e compreender os outros em esta nova ótica. Porque, vejam, essas 15 pessoas das 6 mil que ele atendeu gratuitamente, ele nem as percebeu quando passaram por ele. Elas não tinham nenhuma importância para ele dentro do contexto espiritual. E, nesse capítulo, ele percebeu o valor dessa relação, ele percebeu o valor de uma prece. E, talvez, não estamos aí na pele do André Luiz, Mas, talvez, realmente tenha percebido o quanto o seu olhar era velado da realidade maior. Mas isso vem sempre de dentro para fora. Então, esse que é o movimento. Conhece a ti mesmo. Então, de essas 15 mil pessoas que ele recebeu gratis, gratuitamente, só 15 pessoas se eram recolgadas a ele e ele não as percebidas. Porque ele, na época, não havia visto o importância que essas pessoas, em geral, tinham. Não havia percebido, até aquele momento, o valor da relação e o valor da preghiera. E, então, André Luiz percebeu quanto o seu olhar ainda era ofuscado para a realidade espiritualidade. E é essa consciência, essa consciência, essa consciência que lhe faz ver o mundo de uma outra maneira. E acho que o principal do que se estudou hoje é esse despertar de André Luiz, já solidificado, uma percepção de que o trabalho é necessário, já mais humilde e conhecedor da sua sombra, onde este espírito se entrega e me lembra muito a frase Senhor, o que queres que eu faça? Então, a parte principal, o mensagem principal de esses capítulos, é esse resvegliarsi de André Luiz, um resvegliarsi mais estabilidade, mais solido, onde compreende que o trabalho é necessário e é um trabalho caratterizado da humildade. É um ser que compreende que precisa conhecer a própria ombra e deixe-se ir ao espírito. E isso, dizemos, Guadalupe, me lembra a frase quando se diz, dizemos, Senhor, o que queres que eu faça? Essa postura do André Luiz contrasta com aquela senhora? Onde inconsciente total da sua realidade vivia ainda absorta no orgulho, na inconsciência e na projeção. Ok, e então, este ategiamento de André Luiz é em contraste com aquele da senhora, que, invece, era ancora avolta na inconsciência da sua realidade e dará sorte no seu orgulho, appunto, na sua inconsciência e egoismo. Ana, no livro Jesus e atualidade, tem um capítulo onde ela fala da importância do serviço, do amor e do perdão. E aqui, André Luiz traz o ministro Clarencio dizendo ninguém poderá ser útil aos que ama se não souber servir de forma positiva. E Joana, no livro Jesus e atualidade, reporta, no, no seu capítulo, como nós temos precisão de ser útil ao serviço do amor e do perdão, assim como André Luiz reporta Clarencio quando diz essa frase. Que ninguém pode ser útil aos que ama se não souber servir de forma positiva, trazendo de novo o serviço e o amor. Então, eu queria finalizar lembrando Joana que diz porque vida é movimento, nossa vida é movimento. E Joana diz que Deus é vida e vida é amor. Então, é esse movimento de relação conosco e com a vida que nos ensina a amar. Joana diz que a vida é movimento então, Deus é vida e a vida é amor. E então, através dessa relação de movimento com nós mesmos, a vida nos ensina a amar. muito obrigado a Guadalupe e por essa, por haver condutado esta, esta, questi capitoli e espero que ci rivediamo presto. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e obrigada pela tradução. Obrigada, gente. Grazie por tempo e todos os mensagens que ci hai dado fino ad ora. Grazie mille. Legenda Adriana Zanotto e aí Abertura